Tem etapa da sua vida que você vai ter que refrigerá-la com saudades, não tem problema nenhum. Olhar para o passado e lembrar o quanto você ganhava, o quanto você era feliz. Aliás, é muito importante no momento de dor, você dar uma olhadinha para trás e pegar alguma coisa, sabe? Um suor, aprenda com os erros dos outros e valorize aquilo que tem valor antes que você perca. Seja forte o suficiente para colher o que plantou como foi forte o suficiente para plantar. Porque tem gente que só é forte para plantar, mas não é forte para colher. Aceitar que é culpado do próprio caos que lhe está acontecendo vai machucá-lo mais ainda. Dizer que um casamento acabou por causa do seu comportamento, dizer que a sua empresa faliu porque você administrou mal, dizer que você desviou porque você era fraco, vai te machucar demais. Então vão botar a culpa no cônjuge, na mãe do cônjuge. Vão botar a culpa da falência no sistema econômico, na carga tributária. Vamos colocar o problema de eu ter desfalecido na fé do pastor, de alguém que me trouxe escândalo. Porque isso é muito comum acontecer em todo o tempo. Sempre a história do homem. E aí eu estou generalizando. Essa história do homem, homem e mulher, ela é feita de fracasso, de sucesso, de altos, de baixos, de ganhar e de perder. Essa é a dinâmica da vida. Achamos que o que estamos enfrentando hoje é novo? Não é de hoje que o homem enfrenta uma guerra contra bactérias, contra vírus, certo? Contra tantas situações buscando destruí-lo, matá-lo. Nós vencemos com descoberta de penicilina. Nós vencemos e vencemos e vencemos. Guerras e muitas guerras. Infecções mataram mais do que tiros. Doenças sexualmente transmissíveis mataram mais do que os inimigos. Quer Primeira Guerra Mundial, quer guerras americanas. Quando nós olhamos para toda essa história. Você que me ouve. Aqui e aí do outro lado. Saiba de uma coisa. Não sei o que você está vivendo hoje. Só vou te dar uma notícia. Se é ruim, vai passar. Se é ruim, vai passar. Se é bom, vai passar. Porque passa para todo mundo. E é isso que é a dinâmica da vida. Porque vida não é para fracos. Vida é aventura. Viver é uma grande aventura. Dizem que uma vida para fazer sentido tem que ter guerra, aventura e romance. Essa é a dinâmica da vida. As guerras que iremos enfrentar. As aventuras que iremos enfrentar. E os romances que iremos viver.